E o vídeo de hoje é um daqueles vídeos que a gente simplesmente ama porque são as novidades de skincare Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube seja muito bem-vinda, muito bem-vindo Eu sou a Joyce e hoje eu vim apresentar pra vocês uma linha simplesmente fantástica que conta com 7 itens da Kiss New York que é a linha Hydra Young E assim gente, ah eu tenho muita coisa pra contar se tu gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal com novidades de skincare lembra de deixar o teu like registrado aqui pra mim já te inscreve, ativa o sininho de notificações e é claro que bora ficar comigo lá no Instagram e TikTok também Bom gente, vamos contar aqui pra vocês que a linha conta com 7 itens itens muito maravilhosos desde assim, nós temos o sabonete gel de limpeza deixa eu já ir colocando aqui pra vocês verem nós temos assim, o gel de limpeza suave que é com glicerina, aloe vera e centelha asiática a gente vai fazer essa rotina aqui lá no banheiro então vai ter mão na massa nesse vídeo não vou ficar só mostrando aqui pra vocês mas achei importante vocês verem aqui os produtos no zoom também dar essa atenção especial depois gente, nós temos a bruma de beleza que inclusive ela pode ser utilizada tanto como tônico como também bruma né depois de fazermos aí a nossa maquiagem e também como uma hidratação então se tu fores do meu time aí que não se maquia todos os dias e quiseres aí hidratar tua pele ao longo do dia tu podes e se tu fores da turma aí que também gosta de ficar maquiada durante o dia pode utilizar pra hidratar a tua maquiagem e ó, vou aproveitar ai gente, a fragrância é muito gostosa e deixa eu dizer pra vocês o que que contém aqui contém água de rosas, aloe vera, vitamina C e squalano e ela refresca a pele, olha, deliciosa tá deixa eu mostrar aqui pra vocês a embalagem também e percebam gente, que a embalagem, olha só é todo o logo assim ó, hidra yang aqui em holográfico achei muito linda e ela também é em 3D sabe, alto relevo assim gostei demais e vou mostrar por fora também a caixinha porque é muito bonita as embalagens gente, incríveis lembrando, ou melhor, dizendo aqui pra vocês que toda essa linha hidra yang gente, é toda produzida na Coreia do Sul fabricada na Coreia do Sul então nós temos a K-Mure aqui no Brasil através de Kiss New York e vocês sabem que os asiáticos ai gente, os asiáticos eles tem o meu coração eu sou simplesmente apaixonada por produtos asiáticos né, então vocês já sabem disso bom, é a beleza coreana em 3 passos que são o primeiro passo gente, de limpar o segundo passo de hidratar e o terceiro passo pra tratar e ai já vou mostrar pra vocês aqui tudo o que eles falam sobre isso deixa eu continuar mostrando todo o passo a passo né, já mostrei pra vocês o sabonete já mostrei a bruma e agora eu vou mostrar pra vocês o primeiro passo de todos né que era inclusive pra eu ter mostrado na ordem pra vocês, mas depois lá no banheiro eu vou fazer então nossa rotina de skin care completinha ali já na ordem que é este produto aqui gente o Balmy de Limpeza Centelha Asiática Carité Camomila e Vitamina C eles limpam profundamente sem ressecar e ele tem uma forma bem bacana assim de remover a maquiagem da pele né ou também o protetor solar caso tu não te maquize aí todos os dias e deixa eu ver aqui gente ó ele vem com uma espátula que é bem bacana tá pra que a gente não coloque as mãos ali no produto deixa eu mostrar aqui ó esse daqui é o Cleansing Balm ele vem nessa textura assim mais durinha deixa eu pegar aqui com a espátula pra vocês verem ó e aí tu vai removendo assim e depois vou mostrar pra vocês lá no banheiro essa rotina completa pra vocês verem exatamente como é que a gente faz pra aplicar ele na pele pra ele ir removendo a maquiagem vou mostrar todo este passo a passo pra vocês nós temos três produtos que é a linha de máscaras deles tá nós temos a máscara de argila rosa máscara facial de argila rosa que é com extrato de romã flor de lótus e ramamélis que é este produto aqui olha que lindo gente eu adorei inclusive esse detalhe aqui da embalagem depois nós temos o Multi Repair Serum Gel que é um gel com ácido hialurônico peptídeos centelha asiática e madecastocide que é pra nutrir equilibrar e proteger lembrem que este daqui é o passo gente da hidratação tá então assim a gente vai ter todos os passos nessa rotina e eu já vou mostrar pra vocês também a textura dele aqui pra que vocês possam conhecer ó eu achei a textura sensacional olha só é uma textura gel uma textura que absorve muito rapidamente na pele ai gente assim a fragrância deliciosa já mostrei quase tudo né só falta agora mostrar pra vocês então a Sleep Mask que é a máscara noturna facial que contém pantenol na composição ácido hialurônico esqualano e kombucha hidratação intensiva e fortalecedora e olha só gente o que é esta máscara facial olha aqui olha que coisa mais linda essa máscara ai ela é muito cheirosa dá vontade de ficar cheirando ela de tão maravilhosa bom deixa eu mostrar pra vocês aqui a textura dela pra que vocês possam ver olha ela é muito gostosa muito maravilhosa e é uma máscara gente facial fácil de aplicar assim e de ficar na pele né durante a noite então assim deixa eu só falar um pouquinho sobre essa máscara vou falar pra vocês depois porque eu vou falar e vou mostrar a última máscara mas eu quero colocar ela aqui no zoom eu vou abrir ela aqui com vocês pra vocês conhecerem que são sete produtos dessa linha hidreangue e essa máscara aqui gente é de biocelulose ela é uma máscara facial que é tipo a segunda pele ela tem efeito lifting comprovado em 90% ela contém amora branca romã figo e ginkgo biloba na composição dela ela é pra suavização de rugas e linhas de expressão pra maior firmeza na pele hidratação profunda minimiza irritações da pele deixa eu mostrar aqui no zoom pra que vocês possam conhecê-la e olha só ela é gente aqui mostra bem certinho ó atrás como que se faz pra aplicação tudo certinho mas eu quero abrir aqui com vocês pra mostrar exatamente como ela é porque ela é uma máscara completamente diferente daquilo que vocês conhecem eu pelo menos nunca tinha visto nenhuma máscara assim dessa maneira e aí vou mostrar pra vocês então como que ela funciona olha só ela vem ó deixa eu mostrar aqui pra vocês no zoom pra que vocês possam ver bem direitinho ela ó ela vem assim ó parece uma película mesmo de segunda pele sabe ela tem essa camada ó tô eu aqui me quebrando pra mostrar pra vocês né mas deixa eu mostrar aqui ó ó ela vem com essa película que vocês removem a película pra aplicar então essa máscara de celulose gente assim ó é sensacional achei completamente inovador e eu vou guardar inclusive aqui a minha máscara pra depois eu fazer a minha máscara facial bom e deixa eu mostrar um pouquinho mais pra vocês sobre a máscara noturna que eu achei bem interessante que ela é uma máscara intensiva e fortalecedora e ela gente é aquela máscara ó de cuidado especial a pele durante a noite que restaura a hidratação em todas as camadas da pele e possui propriedades renovadoras sua fórmula contém pantenol ácido hialurônico esqualano e kombucha que hidratam intensamente melhoram a elasticidade reforça a barreira cutânea e uniformiza a aparência da pele redefina o sono de beleza e acorde com uma pele radiante gente assim a textura dela é realmente sensacional e eu quero mostrar ainda pra vocês essa máscara aqui a rosa né essa pink clay mask eu vou mostrar pra vocês porque eu não vou utilizar as máscaras no vídeo de hoje tá mas se vocês quiserem um vídeo só de máscaras me contem aqui deixem aqui pra mim nos comentários que eu trago esse vídeo de máscaras e olha só ela é muito interessante essa máscara olha que deliciosa a textura dela na pele é maravilhosa gente ela não tem aquela textura sabe grosseira grossa assim de argila ela é realmente parece que um hidratante com argila mas olha amei amei a sensação dela na pele agora eu vou dizer pra vocês que se vocês quiserem encontrar esses produtos aqui todos da Kiss New York eu vou deixar aqui no box de descrição pra vocês o site e também o cupom de desconto pra que vocês tenham desconto aqui e é claro que agora a gente vai lá pro banheiro pra fazer a aplicação e teste de todos esses produtos juntos e juntas vamos lá vambora então de rotina de skin care eu estou maquiada e já coloquei aqui na parte de cima do pijama pra vocês já verem assim bem em rotina de skin care noturna bom gente assim como eu havia falado antes primeira coisa né primeiro passo que eu vou utilizar aqui é o meu balme o meu cleansing balme ele é um balme de limpeza com centelha asiática carité camomila e vitamina C ele limpa profundamente a pele sem ressecar contém 80 gramas de produto e como eu falei pra vocês quem quiser adquirir ele já sabe que no box de descrição tem tudo aqui gente assim o que que eles recomendam tá eles recomendam que a gente pegue um pouquinho inclusive eu vou colocar aqui ó de volta na minha pazinha uma parte porque depois eu posso pegar mais um pouquinho e aí eles recomendam a gente ir passando ele assim na pele seca e aí eu vou mostrar tudo pra vocês tá sobrancelha a pessoa vai ficar sem tudo aqui né coisa maravilhosa no vídeo o que é fantástico nele é que ele não arde em nada os olhos ó amei isso e aqui gente ó passam movimentos circulares assim pra realmente remover todas as sujeiras e aí na embalagem inclusive vem dizendo que é só molhar um pouquinho assim a mão né e emulsionar ele até que ele se torne branco então ó aqui vocês já podem ver que ele já vai ficar branquinho vou emulsionar bem aqui vou remover ele do meu rosto e já venho fazer com vocês a dupla limpeza removi ele e olha só gente como a pele fica bonita assim iluminada né fica bem limpinha e vou mostrar pra vocês que ela não ficou nada oleosa tá ó nada oleosa a pele olha que bonita bem hidratada bem visosa agora então vou aplicar junto com vocês o outro produto que é o gel de limpeza suave que contém glicerina aloe vera e centelha asiática e que ele limpa sem agredir e aí agora então vou fazer aqui minha limpeza facial vou mostrar pra vocês como eu gosto de fazer tá fragrância deliciosa é um gel mesmo ó olha gente bem gostoso e também não arde os olhos viu isso é uma coisa que conta muito ai gente que delicioso ah que delicioso ah olha eu vou dizer pra vocês que eu não sei se eu já senti uma textura assim que delícia de textura vou lavar o rosto aqui e já vem olhem que bonita a textura bonita a textura que fica na pele né luminosidade assim e a textura do produto gente assim sensorial mesmo fantástico tá olha vou dizer pra vocês que sabonete facial incrível incrível mesmo delicioso amei utilizar bom agora eu vou aplicar então a bruma de beleza que ela também serve como pré maquiagem como um pós maquiagem e ela serve também como um tônico né porque ela contém água de rosas aloe vera vitamina c e esqualano na composição refresca e hidrata a pele tem 100ml assim ó gente olha que coisa incrível a composição os ativos desses produtos maravilhosos fragrância incrível também muito gostoso e por último então vou esperar secar aqui um pouquinho o rosto e por último então a gente vai aplicar o produto que é o multirreparador o serum gel multirreparador com ácido hialurônico peptídeo centelha asiática e madecasocide e gente pra quem sabe né pra quem gosta assim como eu de utilizar o óleo de rosa mosqueta aqui vocês podem utilizar o óleo de rosa mosqueta em conjunto com ele tá então pra vocês já saberem esse produto vai ser potencializado ainda mais com o uso do óleo mas pra quem quer utilizar por exemplo na rotina diurna pode utilizar assim ele purinho enfim né gente maravilhoso olha a textura deliciosa gente é um gel que parece um carinho na pele tá é um carinho na pele delicioso aliás gente assim a rotina de skincare maravilhosa de Kiss New York amei gostaram ai gente aqui se eu fiz se estivesse na minha rotina diurna era só aplicar o meu protetor solar e prontinho ou ainda aplicar o protetor solar esperar secar e vir com a maquiagem lembrando gente vocês podem ainda por cima do serum gel multi reparador vocês podem ainda aplicar a bruma aplicar a maquiagem de vocês então fica ai bem a critério tá se quiserem ai uma maior hidratação também olha gente acho que peles oleosas vão amar peles secas também gente assim ó fantástico texturas incríveis amei contem aqui nos comentários se vocês gostaram também de ver esse vídeo mostrando texturas e também aqui com a mão na massa eu acabo de ser avisada aqui nas compras acima de 99 reais na linha Hydra Young da Kiss New York vocês ganham gente essa necessaire maravilhosa que dá pra levar muita coisa aqui dentro e que inclusive tem alcinhas então bora lá aproveitar link no box de descrição aqui pra vocês ai enfim depois me contem já nos comentários se vocês vão adquirir essa linha e só pra vocês terem um spoiler olha a pele da gente realmente fica maravilhosa amei tô amando essa linha espero muito que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo mostrando a linha completa e as novidades de skin care da linha Hydra Young da Kiss New York gente assim ó tô simplesmente apaixonada uma linha de beleza coreana ai gente eu amo vocês sabem que eu amo produtos asiáticos tenho realmente assim nossa amor por eles e tudo que é asiático eu vejo assim total diferença na minha pele vocês já sabem disso aqui me contem aqui nos comentários se vocês gostaram de conhecer essa linha deixem tudo aqui pra mim nos comentários de vocês se vocês já utilizaram algum desses produtos ou tem vontade de utilizar e é claro né se tu gostou desse vídeo se ele foi útil pra ti já envia ele compartilha ele com aquele amigo com aquela amiga que também vai amar conhecer essa linha e se tu gostou do vídeo deixa teu like registrado te inscreve no canal ativa o sininho de notificações e é claro que antes de ir embora do vídeo lembra de deixar aquele teu amor aquele teu coraçãozinho aqui pra mim por hoje é isso gente um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo tchau 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 tchau